Esse é o DJ do baile Esse é o DJ, DJ dele, ele é gatoro, elas são gatorinhas Band, 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 dos cachorros empurrando nas cadelas Atrapa aqui dos DJs, coleciona perereca Band, band, dos cachorros empurrando nas cadelas Atrapa dos MCs, coleciona perereca Coleciona perereca Esse é o DJ do baile Um cara, um cara, cachorro Safado pra caralho, tá comendo morros todos Safado pra caralho, tá comendo morros todos Esse é o DJ do baile Um cara, um cara, cachorro Safado pra caralho, tá comendo morros todos Safado pra caralho, tá comendo morros todos Esse é o DJ, DJ dele, ele, ele é gatoro Elas são gaturinhas Band, band dos cachorros Empurrando nas cadelas Atrapa que dos DJs Coleciona perereca Band, band dos cachorros Empurrando nas cadelas Atrapa dos MCs Coleciona perereca Coleciona perereca Coleciona perereca